Bondina Que pagará a promessa que você fez a Nossa Senhora Ouça os meus conselhos Você tem que subir as escadas da penha de joelhos Ouça os meus conselhos Você tem que subir as escadas da penha de joelhos Bondina Bondina, tá chegando a hora Que pagará a promessa que você fez a Nossa Senhora Bondina, tá chegando a hora Que pagará a promessa que você fez a Nossa Senhora Ouça os meus conselhos Você tem que subir as escadas da penha de joelhos Ouça os meus conselhos Você tem que subir as escadas da penha de joelhos Bondina Bondina Ouça os meus conselhos Você tem que subir as escadas da penha de joelhos Ouça os meus conselhos Você tem que subir as escadas da penha de joelhos Bondina, tá chegando a hora Que pagará a promessa que você fez a Nossa Senhora Bondina, tá chegando a hora Que pagará a promessa que você fez a Nossa Senhora Bondina, tá chegando a hora Bondina ser e a Nossa Senhora Guarda a promessa que você fez a Nossa Senhora Estoure